Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo, hoje trazendo mais um Fantasmas de Carona aí pra vocês inclusive faz tempo que a gente não traz o Fantasmas de Carona a gente tentou até gravar aí, mas não tava dando certo, a gente não tava conseguindo contato mas hoje nós vamos tentar mais uma vez e vamos ver se dessa vez a gente consegue algum contato de algum espírito né pra quem não entende, o Fantasmas de Carona a gente entra com o carro nas estradas rurais no meio das escuridões, né, no meio da escuridão a gente tenta contato com algum espírito que esteja vagando pela estrada algum espírito que esteja pelo local, né a gente vai com o Spirit Box ligado e a hora que a gente conseguir um contato a gente para o carro e tenta fazer perguntas pra esse espírito pra ver o que ele responde pra gente né Jota, faz um tempinho que a gente não traz esse tipo de vídeo, né, mas salve galera, faz um tempo, né, faz acho que um mês, dois meses já, né eu acho que até mais, cara, eu nem me lembro qual que foi o último que nós gravamos a gente até tentou, mas não conseguiu isso, a gente tenta, isso, eu não vou postar só um vídeo a gente entrando na rua assim e não filmar nada de interessante pro pessoal, né o pessoal não gosta, né, não gosta de ação isso, então provavelmente se estiver assistindo esse vídeo aí o pessoal vai estar, é como se a gente conseguiu algum contato com algum espírito aí, né vamos ver o que a gente vai conseguir hoje, né se não fosse algo ruim assim pra gente começar a soltar os vídeos de novo aí beleza, verdade pessoal, se inscreve no canal do Jota aí que tá na descrição, ele tem o canal individual dele de terror também é bem bacana, vocês vão curtir o conteúdo dele lá, bem interessante recomendo ali pra vocês se inscreverem lá, fechou? galera, dá aquela força lá o Jefinho também tá aqui, né, Jefinho? fala pessoal, tudo certo com vocês? como é que vocês estão? o Jefinho vai ali atrás, até eu peço pro Jefinho depois ir com a câmera porque daí eu vou... o Jota vai com o Spirit Box aqui com o K2 K2 e o Jefinho vai filmando ali e eu vou dirigindo porque fazer duas coisas ao mesmo tempo é complicado, né, Jefinho? não, demorou, demorou fechou? vamos lá, mais uma tentativa, né? beleza, pessoal, se inscreve também no canal do Jefinho o Jefinho vai continuar agora com o terror, o canal dele o canal dele acho que vai voltar aí no final de semana final de semana, se Deus quiser, domingo é, não sei quanto vai soltar isso é, vai ser essa semana ainda domingo, domingo e a gente volta aí eu acho que o pessoal vai estar assistindo aí entre quarta, não, quarta, quinta ou sexta-feira esse vídeo aqui então, final de semana o Jefinho já vai voltar com novidades lá, se inscreve no canal dele pra dar aquela força pra ele também, fechou? fortalece lá, pessoal vai filmando então pra nós aí, Jefinho mas é aqui de passado ou chama? não, aqui não é, tem assim, geralmente nas áreas rurais tem muita coisa, assim, misteriosa, né? eu vou levantar o vidro por causa do vento bastante espíritos que ficam vagando, né? é, pode ver que geralmente quem mora na área rural sempre conhece alguma história, né? sobrenatural, a paliçã de um fantasma tá ligado aí? tá, né? tá ligado, espírito de box, né, Jota? tá ligado, tá ligado? tá ligado, é é, pessoal, só... se ele tem nos compreendendo nesse momento, quiser entrar em contato dá tempo aí um pouquinho mais devagar, né? é porque se o espírito de box, ele pega de longe, né, pessoal? se tiver algum... por exemplo, se tiver algum espírito aqui na nossa região agora mesmo que ele não esteja aqui próximo, na beira da rua ele vai ouvir a gente entendeu? é... você tá me ouvindo? boa noite será que não foi interferência? boa noite, tem alguém me ouvindo? algum espírito? alguma... alguma pessoa falecida aí que falou, a gente ouviu temos um equipamento que ouve você não sei, acho que não é meu nome é André qual é o seu nome? cara, vai mais um pouco pra frente, cara porque... tá meio longe, né? pode ser que ele vai saber de onde tá vindo esse sinal, cara qual é o seu nome? é Lauro é Lauro? oi Lauro, você tá me ouvindo bem daqui ou não? você me compreende bem? você tá me compreendendo bem, Lauro? sim sim então aqui já pode parar eu vou parar o carro aqui pra gente poder conversar, tá? cara do céu olha só essa escuridão olha só essa escuridão, velho olha só o Caduê olha só o Caduê, Jafim, filma aí você tá filmando isso? tem que ver se não é interferência do carro, né? pode ser, alguma coisa do carro tá forte o sinal, né? às vezes acontece, né? ô Lauro você diga viu? o Lauro é o seguinte por que que você tá aqui? o que que você tá fazendo aqui nesse local? é que assim, deixa eu me apresentar meu nome é André tô aqui com o Jota e o Jefferson meus amigos, né? nós trabalhamos com a internet e a gente faz a gente tem equipamentos pra falar com pessoas desencarnadas espíritos, né? e a gente se deparou com você aqui a gente trabalha com isso a gente é o nosso trabalho, entendeu? e a gente faz esse tipo de comunicação já conversamos com outros espíritos também beleza e a gente queria a gente gostaria de descobrir assim mais sobre você eu fico nervoso, cara é um pouco da sua história ele falou? é um pouco da sua história, entendeu? você aceita fazer esse contato com a gente? é claro que sim claro ele não entendi claro também daqui claro, alguma coisa ele falou cara, eu acho que eu vou ter que encostar mais na frente e desligar o carro pode ser isso isso tá vendo? caraca, velho eu acho que aqui é uma rua cara, tem uma uma fazenda aqui cara, não dá pra ir muito longe senão a gente pode perder o sinal, cara o problema é que eu tenho medo de desligar o carro que aqui é meio curva cara, eu acho que é melhor não desligar eu acho que é melhor não desligar, né? é, deixar a luz deixa a luz ligada eu acho eu acho ô, Lauro faz muito tempo que você faleceu começo do ano começo do ano começo do ano caramba, velho e qual que foi? será que foi isso mesmo? foi, certeza do que que você faleceu, Lauro? diabetes diabetes caramba cara, sensacional, velho e faz muito tempo é, faz muito tempo foi aqui nessa região aqui que você morreu? você morava em alguma fazenda? é, você morava por aqui? aham putz, cara cara, eu digo pra ti assim até agora foi o Spirit Box assim mais claro que a gente teve assim, de resposta até agora de resposta, né? muito obrigado, Lauro muito obrigado por você estar é, porque a gente pode estar bem próximo do local mesmo sabe? por isso que está bem está bem nítido pode ser isso? a gente está perto a gente está perto do local, Lauro onde você morava onde você faleceu? sim mais pra frente por isso que ele falou? é mais pra frente você consegue ver a gente aqui no carro? não 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 você está nos vendo aqui, Lauro? não não agora não deu pra entender é, a gente não conseguiu compreender você está dentro do carro aqui com a gente ou não? porque o nosso aparelho aqui que está acendendo luz e ele detecta a presença de vocês, sabe? olha só olha aí, sozinho e aí a gente não consegue saber se é você ou se de repente tem interferência aqui do carro então quando é luz Quando ele não acende tanto assim, né? É, Jofim, pior que é. Ô, Lauro, confirma pra você. É você que tá perto do equipamento aqui dentro do carro? Sim ou não? Cara, eu não entendi. Eu não consegui entender. Ô, Lauro, faz o seguinte, tá? Não importa se é você ou não aqui, a gente já tá conseguindo esse contato. Tá ótimo, tá? Mas me diz uma coisa, você consegue mostrar pra gente onde que você morava, onde que você acabou falecendo? Dez minutos? É uns dez minutos daqui, Lauro? Eu posso seguir em frente então? Você vai nos guiando? Sim. Eu vou ainda mais pra frente então, cara. Eu peço que você, se você estiver dentro do carro, que você continue aqui pra nos guiar então. Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar o local que você morava. Tá concordando? Ô, Lauro, você faleceu em casa ou foi em hospital? Boa. E aí? Sim, UTI? Não. UTI, eu acho. UTI, ele falou? Porque eu tô aqui atrás. Não, mas acho que não. Pelo que eu entendi, antes ele morreu aqui. Você morreu aqui, né? Foi aqui que você morreu, não foi? Não, foi ele. Então, será que eu morro em casa? Você morreu na sua casa? Aqui no barulho de diabetes. Isso. Socorro. Socorro. Marcelo. 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 Quem que é o Marcelo? Quem é o Marcelo, Lauro? Pode falar, nós estamos te ouvindo. Na frente? Na frente. Cara, tem que vir. Tem uma casa abandonada aqui, velho. Cara, tem uma casa abandonada aí, velho. Quando ele filmar, ele já finha. Tá fechada, né? A casa tá fechada. Consegue a formagem aqui? Tô filmando. Essa daí é a sua casa, Lauro. Do outro lado. Do outro lado é o terreno. É mais pra frente então, então? Porque não tem casa aqui. Só tem mato. Então ele tá falando do terreno? É. Do outro lado. Ele comentou que era uns 10 minutos, né? É, ele comentou que era uns 10 minutos. Mas dificilmente a gente vai conseguir achar o local certinho, cara. Pode ser tanto... Vai ser, meu, vai ser muita loteria se a gente achar. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. É, tu conseguindo... Você vai achar estranha essa conversa? Eu vou seguindo em frente, tá, Lauro? A gente pode confiar em você, né? Somos pessoas de bem, tá? Só pra te avisar. Não somos pessoas mal intencionadas não, tá? Olha a presença dele aqui, ó. Olha, eu acho que ele tá aqui com a gente, velho. Acho que ele tá levando a gente pra algum local. Ele falou 10 minutos. Vamos calcular mais ou menos. Ele falou que é uns 5. 5 minutos? É, dá uns 5. Aqui tem umas casas aqui, Lauro. Alguma dessas aqui ou não? É, o cachorro vem atrás, cara. Que estranho, né? Cara, tem um cachorro correndo atrás do carro, né? Pois é. Que estranho. Será que o cachorro percebeu alguma coisa? Opa! O que que foi? Opa! Fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. É, eu já percebi que você também é um... Cheguei quando eu era vivo, você era uma pessoa boa, né? Só de falar assim um pouco com você, já... Já percebi isso, sabe? Essa bondade em você. Mas... É... Eu vou pedir pra que você, a hora que a gente chegue no local... Obrigado. Caraca. Não, não tem por... Não precisa agradecer, não, tá? É, mas assim, ó... Isso aí, hein? Isso é aqui? Uma coisa assim? Assim que a gente chegar na sua casa, no local... O local que você acabou falecendo... Eu acho que você sinalize pra gente, tá? Que você fale alguma coisa pra gente parar o carro. Tá? Ou deu um... Ou deu um sinal, alguma coisa assim, né? É, tá chegando já, Lauro. E aqui na frente já, né? Passou aí. Passou aí. Passou aí? Cara, tu filmou? Pois é, cara. Sim, sim. Será que não era... Ele falou de um outro cara ali, né? Ele falou do Marcelo. Marcelo, falou de novo, Marcelo. Marcelo de novo, cara, ó. Caramba, velho. Cara do céu, velho. E foi o sinal ali? Porque o cara cumprimentou a gente. É, será que esse foi o sinal? Cara, e agora eu vou pra esquerda ou pra direita, né? Cara, vamos tentar ver se a gente acha aquele cara, nós parar pra falar com ele. Será que a gente acha? Eu acho que é melhor, velho. Vamos lá ver se a gente acha ele. Isso. Fazendo a volta aqui, pessoal. Eu acho o cara lá, hein? Você, vai querer eu tô com o Marcelo, cara? Deixa eu pegar na esquerda aqui pra direita. Só falta o cara ter sumido. A gente tá indo atrás dele e tá Lauro. Vê se a gente confirmar se ele é o Marcelo. Sim. Foi embora. Foi embora. Foi embora, ele falou. Já passou. Será que eu quero entrar numa dessas casas aqui? Só se foi, então. Então aqui era uma das casas dele, então. Mas eu não vou parar agora, Chabão. Não, não tem nem conta tarde. Vamos embora. Caraca, o cara sumiu. Cara, na verdade a gente fez um reencontro dele com o amigo dele. É, na verdade. Foi tipo um reencontro. Na verdade a gente flagrou. O sinal, né? É o sinal. A gente flagrou. Cara, a gente flagrou o espírito reconhecendo o amigo dele na rua. Então, isso. Vocês têm noção disso, cara? Cara. Sensacional, velho. Incrível. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Nunca. Primeira vez que aconteceu. Na bicicleta, viu? Ele falou alguma coisa com a bicicleta. É, cara, e o cara sumiu mesmo, olha só. Ele deve ter entrado ali no lado das casas. É. E ali vai ter o local onde ele... Cara, o cara sumiu mesmo. Então faz o seguinte, cara. Antes que tu se afaste demais do... Que perca o sinal, a gente encerra o Spirit Box. Agradece, né? Agradece? Caramba, deixa ele constar ali. É, galera. Que melhor assim. Viu? Não, já era. Já era, já era. O cara sumiu mesmo, velho. Pessoal, eu juro pela minha vida, cara. O cara desapareceu, o cara da bicicleta. O cara sumiu? Já era? E pelo que a gente... E pelo que a gente entendeu aqui, aquele cara de bicicleta ali, é amigo dele, do espírito, que tá falando com a gente aqui agora. Porra, velho. Nós devíamos ter parado na hora, mas... Mas é, eu também não me liguei. Ele me passou pela cabeça. Ô, Laura, é o seguinte. Obrigado, tá? Pela comunicação. Eu só deixo te perguntar a última coisa. Você tá precisando de alguma oração pra se libertar? Você precisa de uma libertação? Não precisa. Precisa, eu acho. Pode ser. Nós podemos orar por você, fazer uma oração? Dói. Dói. Por que que dói? A saudade. A saudade dói? É isso que você falou de saudade antes, né? Todo mundo. Saudade da família, certo? Saudade dói. Sim. Tô com saudade. Viu? Nós vamos orar por você aqui. Vamos fazer uma oração pra te ajudar. Tá bom? Tá bom? Eu vou encerrar a comunicação. Muito obrigado, tá? Por ter conversado com a gente, ter nos acompanhado. Já notamos que você tá aqui dentro do carro também, tá? Nosso equipamento tá sinalizando a sua presença. Então, a gente vai encerrar a comunicação e vamos fazer oração pra você, tá? Muito obrigado. Cara, eu tô impressionado com o que a gente gravou. Cara, tu vê, a gente pega o carro, entra nessas estradas sem saber o que vai acontecer. Não tem nem noção, né? E acontece uma coincidência dessa. Essa foi a maior coincidência que já... Cara, uma das maiores coincidências que já aconteceram. Na verdade, não foi coincidência. Pelo jeito, é uma coisa que ele já tava prevendo. Não, ele já tava prevendo, mas a gente não sabia. Não, a gente não sabia, lógico. A gente entrou numa estrada que a gente não conhece. Aleatória. É, não é nem na nossa cidade, uma cidade da região, né? Mas a gente nunca passou por aqui. A primeira vez que nós estamos passando aqui, então... Foi algo incrível, sensacional. Cara, foi o momento que a gente pediu um sinal e, de repente, o amigo dele apareceu. O sinal, cumprimenta a gente. Quer um sinal maior que esse? Quer um sinal maior que esse? É verdade, Jota? Incrível. Cara, foi aquele momento. A gente falou do sinal, o amigo dele passou e cumprimentou a gente. E aí, cara, ele cumprimentou, exatamente, cara. A gente falou, passa, faz... Tu falou assim, pra falar no Spirit Box. Eu falei, faz um sinal pra gente. E, de repente, o cara passou e fez um sinal. Ele cumprimentou a gente. Isso, eu só espero que o Jeffinho tenha conseguido filmar isso, cara. Pegou sim, pegou sim. Porque a gente não espera, a gente não espera. O Jeffinho tava filmando pra frente, mas... Mas deve ter pego sim. É verdade, sensacional. Enfim, pessoal, a gente vai desligar aqui o vídeo e vamos fazer oração, tá? Obrigado por ter assistido o vídeo até agora, tá? Vamos fazer oração aqui e vamos ver se o K2, pelo menos, para de funcionar. Só pra ver se acontece alguma coisa aqui, fechou? Vamos fazer oração aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, a gente terminou de fazer oração aqui. Eu liguei a câmera de novo e olha só que sensacional. K2 na mão do Jota. Ele não tá acendendo mais, cara. Deixa eu desligar a luz aqui, ó. Olha só. Desligar a luz aqui também, ó. Olha aí, ó. Paradinho o K2, cara. Nada, nada mesmo. Cara, é incrível. É uma sensação bacana, sabe, que a gente sente. Por quê, cara? Era um espírito que parece que tava sofrendo bastante, tava com saudade da família. Então, acreditamos que a nossa oração possa ter ajudado esse espírito, né? Enfim, pessoal, obrigado pra quem assistiu o vídeo até agora, tá? Se inscreve no canal da rapaziada aí do Jota e do Jefinha, hein, que fizeram esse vídeo comigo. Dá aquela moral pra eles, tá? Então, é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo do canal. Se inscreve se você gostou do vídeo. Dá aquele likezão que ajuda bastante a nossa trava a continuar aqui, fechou? Valeu, pessoal. Até os próximos vídeos aí. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho